E neste vídeo eu vou compartilhar com você seis práticas de biohacking, sendo a última a mais importante de todas. Então fica aqui até o final para você aprender e colocar as práticas de biohacking já agora mesmo. A primeira delas é o grounding ou aterramento, que é simplesmente você colocar o pé no chão, tirar seus sapatos e colocar os pés na grama, por exemplo, na grama molhada melhor ainda, ou na água do mar, são as melhores formas de você fazer o seu aterramento. Existem diversos estudos associando isso com redução do processo inflamatório e redução do estresse oxidativo quando você faz essa troca de carga eletromagnética com a terra. Essa é uma das formas mais práticas e eficientes de você aplicar no seu dia a dia. E a segunda prática de biohacking também extremamente importante, que você pode fazer junto inclusive com o seu grounding, com o seu aterramento, é você ver mais a luz do sol. Quanto mais você ver a luz do sol, isso, especialmente pela manhã, isso ativa sua dopamina, faz com que você tenha maior foco e concentração ao longo do dia, reduz o risco de depressão e até mesmo melhore a sua qualidade do sono à noite. Então aproveita para fazer o seu grounding do lado de fora, ao ar livre, e aproveitar esse contato maior com a natureza. E a terceira prática de biohacking também está associada com esse maior contato com a natureza, que é o banho de floresta. O banho de floresta foi inicialmente, começou pelos japoneses, em que 40 minutos você dentro de um parque ou em lugares que você tem a natureza abundante, também melhora o seu humor, reduz o risco de depressão, melhora o seu foco e concentração, inclusive tem estudos associando isso com melhora dos sintomas de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O banho de floresta você pode fazer pelo menos 30 a 40 minutos, não precisa ser todos os dias, mas desde que você consiga aplicar isso com mais frequência no seu dia a dia, está mais próximo em contato com a natureza. E é importante lembrar que o banho de floresta não precisa necessariamente você estar dentro de uma floresta, basta você expor cada vez mais, você ver cada vez mais ambientes de floresta dentro da sua casa, no seu celular, fotos de floresta, isso também já te ajuda a colocar nesse estado de maior conexão com a floresta. E a quarta prática de biohack, extremamente importante, para que a gente tenha uma melhor capacidade, melhor resistência, melhor resiliência, é a conjugação das práticas da sauna com o banho gelado. A sauna já é muito conhecida e bem estabelecida dentro da ciência pelos seus benefícios, pela eliminação de toxinas, melhora da saúde cardiovascular, equilíbrio de todo o nosso processo metabólico e, além disso, faz o aumento do GH, uma substância super importante, inclusive, para a manutenção e crescimento da nossa massa muscular. E o banho gelado, ele é muito interessante para que a gente possa também aumentar a nossa capacidade de resiliência, ter essa adaptação às nossas respostas ao estresse, melhorar o nosso metabolismo, ele regula o metabolismo da glicose, faz com que você tenha uma melhor potência das suas mitocôndrias, reduz o processo inflamatório e o estresse oxidativo. E quando a gente faz elas conjugadas dentro de um protocolo de biohack, isso você potencializa todos esses benefícios. A quinta prática de biohacking, que é excelente também para te ajudar a reduzir o processo inflamatório e o estresse oxidativo, é incluir mais ervas e plantas medicinais e substâncias fitoquímicos, polifenóis, que te ajudem também a ter, inclusive, esse maior contato com a floresta, com a natureza. Essas substâncias, elas são extremamente importantes também para o nosso sistema imunológico, elas melhoram a nossa capacidade cognitiva e ajudam o nosso metabolismo como um todo. Você distribuir essas ervas através de chás, shots, no seu dia a dia, isso vai te ajudar bastante a ter mais bem-estar. E a sexta prática de biohacking, que eu falei que era a mais importante, é que um dos principais princípios do biohacking é a auto-experimentação e você conhecer como funciona o seu corpo. O conhecimento científico associado com o conhecimento do que funciona para você e você realmente praticar, experimentar e colocar isso no seu dia a dia é um dos elementos mais importantes. E adaptar de acordo com a sua individualidade. Cada ser tem suas particularidades em relação às suas práticas, em relação à sua rotina. Então, eu convido você a aplicar essas práticas tão fáceis no seu dia a dia e experimentar. E depois me conta aqui nos comentários o que você sentiu e quais são os resultados que você está tendo dessas seis práticas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí